Olá, meus amigos e amigas. Professor Legene falando. Eu estou na fase final para conclusão e lançamento de um novo livro meu. É o vigésimo livro, cuja capa é essa aqui. O livro cujo título é Atualidades da Luta Antimperialista. Ele vai ficar com 640 páginas. É um livro muito custoso. Ele tem todas as despesas de revisão, duas leituras, diagramação, imagens de uso público, elaboração de capa e impressão. Isso vai aportar aí 25 a 30 mil que eu não consigo fazer o levantamento. E fazer a pré-vendas com muita antecedência antes do livro estar impresso, também eu não acho muito bom. Então eu vou fazer uma experiência e vou fazer por aquele sistema Catarse. Muita gente usa, muitas editoras pequenas, igual a minha, projetos aí de várias naturezas. O livro vai ficar com preço de capa de 69,90. É um livro subsidiado porque, se fosse colocar o valor certo, não vende, né? É muito difícil. A situação está difícil para todo mundo. Então, o projeto Catarse, cujo link eu vou colocar aqui para vocês, clicam lá. Então, quem fizer uma doação nesse valor, ou em valores maiores, vai receber livros, né? Não tem outros prêmios e brindes, etc. Então, é a forma que eu encontrei para, até final do mês que vem, quando já teremos eleito nosso novo presidente Lula, até o final de outubro, eu pretendo, então, já mandar o livro para as pessoas que fizerem estas contribuições antecipadas. Tá bom? Muito obrigado, um abraço em todos e vamos à luta!